Forró! Sua um gado diferente pra dançar e se apaixonar! Forró! Sua um gado diferente pra dançar e se apaixonar! Forró! Sua um gado diferente pra dançar e se apaixonar! Forró! Sua um gado diferente pra dançar e se apaixonar! Forró! Sua um gado diferente pra dançar e se apaixonar! Forró! Sua um gado diferente pra dançar e se apaixonar! Forró! Sua um gado diferente pra dançar e se apaixonar! Para dançar e se apaixonar! Para dançar e se apaixonar! Para dançar e se apaixonar! Forró! Sua um gado diferente! Para dançar e se apaixonar! 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 Forró! Sua um gado diferente pra dançar e se apaixonar! Forró! Sua um gado diferente pra dançar! Para dançar e se apaixonar! assim, pra te dizer que te amo, te quero meu anjo, vem cuidar de mim, vem pra matar a saudade, bandida a saudade, e me deixou assim. Forró, swingado diferente, pra dançar e se apaixonar. Forró, swingado diferente, pra dançar e se apaixonar. Forró, swingado diferente. 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 Pra quebrar ao som do pancadão Toca o pancadão, toca o pancadão Vai descendo devagar, vai mexendo o popozão Toca o pancadão, toca o pancadão Tá bebendo, tá dançando, olha só que avião Toca o pancadão, toca o pancadão Vai descendo devagar, vai mexendo o popozão Toca o pancadão, toca o pancadão Tá bebendo, tá dançando, olha só que avião Forró, seu engado diferente E esse é nosso, viu? Toca o pancadão, toca o pancadão Vai descendo devagar, vai mexendo com o pozão Toca o pancadão, toca o pancadão Tá bebendo, tá dançando, olha só que avião Toca o pancadão, toca o pancadão Vai descendo devagar, vai mexendo com o pozão Toca o pancadão, toca o pancadão Tá bebendo, tá dançando, olha só que avião Olha essa menina no meio do salão Com sorriso indecente, olha só que tentação E vai bebendo a cerveja Vem devagar com a linguinha pra fora Pra provocar, ela sabe que é gostosa Que mulherão que volta pra quebrar O som do pancadão Toca o pancadão, toca o pancadão Vai descendo devagar, vai mexendo com o pozão Toca o pancadão, toca o pancadão Tá bebendo, tá dançando, olha só que avião Toca o pancadão, toca o pancadão Vai descendo devagar, vai mexendo o cocôzão Toca o pancadão, toca o pancadão Vai bebendo, vai dançando, olha só que avião Forró, suingado diferente, pra dançar e se apaixonar Humor é um sol, agora é só alegria Pensa lá em casa, rola quase todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando uísque em Red Bull pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha, é assim que eu quero viver O diário de mulher, quase o tempo todo Estilo na da Sousa, é claro, eu não sou bom Liga pra Gaju, chama a Dani pra vir Mas a Bruna, a Marcela e também a Gabi Hoje vai rolar um movimento de louco Com o suingado, animando o povo Tô morando só, agora é só alegria Pensa lá em casa, rola quase todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando uísque em Red Bull pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha, é assim que eu quero viver O diário de mulher, quase o tempo todo Estilo na da Sousa, é claro, eu não sou bom Liga pra Gaju, chama a Dani pra vir Mas a Bruna, a Marcela e também a Gabi Hoje vai rolar um movimento de louco Com o suingado, animando o povo Forró, suingado diferente Pra dançar e se apaixonar Tô morando só, agora é só alegria Pensa lá em casa, rola quase todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando uísque em Red Bull pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu não quero nem saber Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha, é assim que eu quero viver O diário de mulher, quase o tempo todo Estilo na da Sousa, é claro, eu não sou bom Liga pra Gaju, chama a Dani pra vir Mas a Bruna, a Marcela e também a Gabi Hoje vai rolar um movimento de louco Com o suingado, animando o povo Forró, suingado diferente Pra dançar e se apaixonar Tô morando só, agora é só alegria Pensa lá em casa, rola quase todo dia Mulherada de biquíni na piscina Tomando uísque em Red Bull pra entrar no clima Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é minha, é assim que eu quero viver O diário de mulher, quase o tempo todo Estilo na da Sousa, é claro, eu não sou bom Liga pra Gaju, chama a Dani pra vir Mas a Bruna, a Marcela e também a Gabi Hoje vai rolar um movimento de louco Com o suingado, animando o povo Forró, suingado diferente Pra dançar e se apaixonar Por favor, não ligue mais Aquele história ficou pra trás Não sinto nada por você Nem sei do que fui me envolver Se quer saber a razão Por que não vou te atender? Entenda o meu coração Não sinto nada por você Foi uma noite e nada mais Quero te pedir perdão Não quero te magoar Nem maltratar seu coração Não, não vou, não vou Por favor, não insista Não vou, não vou Te deleter da minha vida Não vou, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Eu não vou te atender Não vou, não vou Não quero te ver sofrer Com o suingado diferente Pra dançar e se apaixonar Por favor, não ligue mais E se apaixonar Aquela história ficou pra trás Quero mais Quero te dar mais Quero te pedir perdão Não quero te magoar E maltratar seu coração Não, não, não vou Não vou, não vou Não vou, não vou Por favor, não insista Não vou, não vou Te deleter da minha vida Não vou, não vou Eu não vou te atender Não vou, não vou Não quero te ver sofrer Não vou, não vou Eu não vou Não vou, não vou Por favor, não insista Não vou, não vou Te deleter da minha vida Não vou, não vou Eu não vou te atender Não vou, não vou Não quero te ver sofrer Não vou, não vou Te deleter da minha vida E se apaixonar Tem uma bicapa que ela é toda dominada E quando liga o som chega a extremer do chão Ando a cidade, curti o dia inteiro O som automotivo ela só toca o porrozão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Suingado diferente até o dia clarear Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Suingado diferente até o dia clarear Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, não para de dançar Balança piriguete, pode balançar Suingado diferente até o dia clarear Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, não para de mexer Remexe piriguete, pode remexer Suingado diferente, vamos cantar pra você Forró Suingado diferente Forró Suingado diferente Pra dançar e se apaixonar Tem uma picape que ela é tona, tobe nada E quando liga o som chega a extremer do chão Ando a cidade, curti o dia inteiro O som automotivo ela só toca o porrozão Tem uma picape que ela é tona, tobe nada E quando liga o som chega a extremer do chão Ando a cidade, curti o dia inteiro O som automotivo ela só toca o porrozão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Suingado diferente até o dia clarear Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Suingado diferente até o dia clarear Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, não para de dançar Balança piriguete, pode balançar Suingado diferente até o dia clarear Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, não para de mexer Remexe piriguete, pode remexer Suingado diferente, vamos cantar pra você Música 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 Para todos os corações apaixonados Suingado diferente, falando de amor Forró, suingado diferente Forró, suingado diferente Pra dançar e se apaixonar Quero te dar meu amor Vem logo eu quero seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinho Quero andar por aí Te exibir do meu lado Te beijar, te sentir Dançar com você De rosto colado De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo E me dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar te sentindo Dentro do meu coração Eu, eu, eu Dentro do meu coração Eu, eu, eu Dentro do meu coração Forró, suingado diferente Música Quero te dar meu amor Em logo eu quero seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinho Quero andar por aí Te exibir do meu lado Te beijar, te sentir Dançar com você De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo E me dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar te sentindo Dentro do meu coração Eu, eu, eu Dentro do meu coração Eu, eu, eu Dentro do meu coração Forró, suingado diferente Forró, suingado diferente Pra dançar e se apaixonar Pra dançar e se apaixonar Triste demais Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Música Estou pensando em você Estou pensando em você Música Eu te amo demais Estou louco Pra te ver Perto, aqui, bem perto Amor, privileto Sempre correto Sempre correto Assim com você Um grande prazer Oh, meu amor Vivo, vivo, eu sou Muito mais feliz Forró, suingado diferente Pra dançar e se apaixonar Música Vou ligando o amor Música Pra dizer que estou Triste demais Triste demais Solidão me pegou Música Agora vem me ver Música Estou pensando em você Música Eu te amo demais Estou louco Pra te ver Perto, aqui, bem perto Amor, privileto Sempre correto Assim com você Música Com grande prazer Música Oh, meu amor Música Vivo, vivo, eu sou Muito mais feliz Muito mais feliz Música 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 Música